Você provavelmente deve conhecer algum personagem muito violento, seja em algum jogo, quadrinho, filme, etc. Mas no série e verso afora tá cheio de personagens assim. E pensando nisso, hoje o seu caro Winchester aqui separou uma lista com 10 personagens extremamente violentos do verso das séries. Personagens esses que adoram uma brutalidade e que sentem prazer em massacrar seus inimigos e até mesmo os seus aliados. Antes de tudo, deixe o seu like e se tornem membros do canal para terem acesso a benefícios exclusivos. Então sem mais delongas... Na série Peaky Blinders existe uma variedade de personagens brutais. Mas em meio a um mar deles, um que mais chama a atenção é sem dúvidas o Arthur Shelby, o irmão mais velho de Tommy e John Shelby. Desde a primeira temporada, nós vimos que o Arthur era realmente muito violento. Na maioria dos casos se envolvendo em brigas e massacrando seus inimigos sempre que entrava em uma confusão. Arthur não chega a ser sádico, mas ele gosta de se envolver em brigas, espancar e até mesmo ferir gravemente seus oponentes. E ele faz tudo isso com um sorriso no rosto e pedindo mais. Fora as outras brutalidades que ele cometeu ao longo da série, que eu só não vou citar aqui pro vídeo não ficar muito longo. Mas caso vocês queiram, eu posso trazer um vídeo falando sobre as maiores brutalidades que a família Shelby já cometeu na série. Na série de super-heróis chamada Titãs existem alguns personagens que são muito violentos. Mas um deles se destaca ganhando o título de o personagem mais brutal que já apareceu na série. Falo do Jason Todd ou o capuz vermelho. Pra quem viu a versão dele na série é porque não conhece esse cara nos quadrinhos. Jason Todd é um cara que sempre demonstrou que gostava de ser violento. O mesmo já demonstrou isso algumas vezes. Na primeira temporada tem uma cena onde ele simplesmente massacra um grupo de policiais que só estavam ali para fazer o seu trabalho. E alguns ele espancou de forma muito brutal, chegando até mesmo a quebrar a coluna de um deles. Jason é sem dúvidas um dos personagens mais violentos do série-verso. Em 2022 foi lançada uma série sobre um serial killer que realmente existiu na vida real. Esse cara se chama Jeffrey Lionel Dummer. Jeffrey Dummer foi um assassino em série americano que cometeu seus crimes entre 1978 e 1991. Ele ficou conhecido como o canibal de Milwaukee devido às suas práticas grotescas, que incluíam assassinato, necrofilia e canibalismo. Dummer foi condenado por 17 assassinatos, mas acredita-se que o número real de suas vítimas pode ser maior. Ele foi preso em 1991 e em 1994 foi morto por um colega de cela na prisão. Dummer cometeu uma série de atrocidades chocantes. Ele escolhia principalmente homens jovens, muitas vezes com antecedentes problemáticos. Dummer assassinava, desmembrava e realizava atos duvidosos com os corpos de suas vítimas. E além disso, ele também praticava a preservação de partes dos corpos como troféus. Quero ouvir seu coração. Porque eu vou comer ele. Na série Into the Badlands existe um personagem que é bastante cruel e esse cara se chama Queen. O Queen é um dos barões que existem no verso e por si só ele é um personagem monstruoso em combate. E como um barão, o Queen é muito cruel. Além dele possuir um grande poder político, o mesmo é bastante manipulador e não sente nenhum remorso em massacrar seus oponentes. Queen é um personagem complexo e sua personalidade é moldada pela dinâmica perigosa do mundo em que vive. Onde a sobrevivência muitas vezes exige decisões difíceis e uma abordagem sem piedade. Pra vocês terem uma pequena noção do quão cruel esse cara é, tem um momento na série onde ele vai se consultar com um médico por conta de alguns sintomas. E após descobrir que ele estava morrendo, o mesmo por raiva mata o médico e a esposa dele, sem nenhum pingo de remorso. E vale ressaltar que ambos eram um casal de idosos que não tinham como se defender. E o Queen simplesmente foi lá e massacrou os dois sem nenhuma piedade. Com certeza o Queen não poderia escapar de aparecer em uma lista dessas. Ele fez o parto do seu filho. Sempre foram leais ao senhor. Inimigo é qualquer um que eu disser. Agora vai. Na maravilhosa série Cobra Kai, existe um personagem que ganhou o título de o personagem mais violento da obra. E esse cara é ninguém menos que o próprio Hulk, ou o Falcão como ele é mais popular aqui no Brasil. Hulk ganhou esse comportamento mais brutal graças ao seu passado como um nerd que vivia sofrendo bullying. Depois de cansar de ser oprimido, Eli Moskowitz, como antes era conhecido, se torna o Hulk, um dos lutadores mais casca-grossa de toda a série. Hulk nas primeiras temporadas demonstra um comportamento mais violento. O que acaba levando ele a espancar brutalmente um dos valentões que humilhava ele. E depois levou o mesmo até a cena onde ele quebrou o braço do seu melhor amigo, Demitri. Por mais que atualmente ele esteja bem mais sereno, o Hulk brutal merecia um espacinho nessa lista. Agora é guerra! No verso de Diários de um Vampiro, um personagem ficou marcado como o ser mais cruel da história. Klaus Michelson foi o responsável por inúmeras atrocidades. Desde a época em que ele se tornou um vampiro, Klaus já havia matado várias pessoas de seu acampamento. E ao longo de sua vida ele foi colecionando incontáveis mortes, chegando até mesmo a dizimar vilarejos inteiros junto de seus irmãos. Além de tudo isso, Klaus ficou conhecido como um inimigo cruel, torturando alguns de seus oponentes antes de matar eles. Klaus já torturou até mesmo seus próprios irmãos, prendendo eles naqueles caixões por centenas de anos. E mais de uma vez. Ele também em alguns momentos demonstrou não possuir um pingo de misericórdia contra qualquer um. Visto que ele eliminou vários seres que podíamos considerar como inocentes. Já que ele simplesmente chegava nos locais e começava a impor o medo em todo o mundo. É o híbrido. Ouviu falar de mim? Que fantástico. Na série Demolidor, nós fomos apresentados ao justiceiro Frank Castle. E lá vimos que ele era realmente um cara brutal. Mas foi na sua própria série Punisher, que foi lançada em 2017, que vimos o real nível de brutalidade do Frank subir a níveis surreais. Pra quem não conhece o Frank, aqui vai um breve resumo sobre ele. Ele é um cara que perdeu sua família para um grupo de criminosos. E após isso ele adquiriu um ódio mortal por todos os tipos de criminosos. Frank é um cara tão brutal que ele já espancou de forma extremamente violenta um dos caras que foi o responsável pela morte da família dele. Chegando até a perfurar os olhos do cara com os próprios dedos. E mais tarde na sua luta contra o Billy Russo, o que antes era o melhor amigo do Frank. Ele o espancou seriamente, quebrou seu braço e ainda mutilou todo o rosto dele usando vidro. Sem dúvidas o Frank é bastante violento. Juízo mental e qualquer vagabundo, qualquer bandido, qualquer verme desgraçado que eu matei, eu matei porque eu gosto. Na série The Boys existem vários personagens extremamente violentos, como o próprio Capitão Pátria. Mas na minha opinião um cara que supere muito ele em brutalidade é o próprio Billy Bruto. Tá, eu sei que eu posso tá maluco, mas vocês não conhecem o Billy Bruto. Bruto é um cara que nutre um ódio incomensurável por Supers. Chegando até a ter um certo grau de preconceito, sempre reclamando da existência deles no mundo. Mas esse ódio dele por Supers nasceu devido a uma tragédia que aconteceu alguns anos atrás. Quando a sua mulher foi abusada pelo Super Capitão Pátria. E após isso ele adquiriu um ódio por Supers, especialmente pelo Capitão Pátria. Bruto é extremamente violento e caso o mesmo seja provocado, ele irá espancar a pessoa até a morte. Na série o Hewie só não foi agredido fisicamente pelo Bruto, pois os amigos dele estavam no local. Caso contrário ele teria saído dali em uma ambulância. E vale ressaltar que o Bruto é bastante sádico quando o assunto é matar Supers. Visto que o mesmo estava gostando de poder finalmente lutar e ferir o próprio Capitão Pátria. Na série Supernatural existe uma grande variedade de personagens violentos. O próprio Gene quando estava com a marca de Cain teria entrado nessa lista, se não fosse pelo Tio Lu. Lucifer é basicamente o maior vilão de toda a série. Ele é extremamente poderoso. E graças a isso ele ganha a capacidade de impor terror a qualquer um que está abaixo dele. Lucifer é um cara que ama a violência e tem um ódio mortal principalmente pelas criações de Chuck. O mesmo na temporada 13 da série foi obrigado por Jack a revelar a verdade do que ele havia feito a Maggie. E nisso ele acaba falando que havia matado a garota de forma brutal. E ele diz isso com um sorriso no rosto revelando que havia gostado de abrir o crânio dela com as próprias mãos. Lucifer também já causou traumas em personagens como Ruina McLeod e até mesmo Sam Winchester. Quando o mesmo revelou sua verdadeira forma para ambos os personagens. Os mesmos descreviam aquilo como a coisa mais terrível que eles já viram. Causando um trauma psicológico gigantesco neles dois. Em The Walking Dead já apareceram inúmeros personagens sanguinários. Como por exemplo o governador e até o próprio Negan. Mas na minha opinião o mais brutal deles é o nosso amado protagonista Rick Grimes. Cara o Rick passa por uma transformação absurda ao longo das temporadas. De um policial que tinha o dever de ajudar e proteger as pessoas. Rick se torna uma verdadeira máquina de matar. Rick não chega a ser um sádico que visa matar constantemente cada um que entra em seu caminho. Mas ele quando entra em uma briga principalmente contra os inimigos mais mortais. O cara vira literalmente um berserker. Rick já foi capaz de matar o Joey arrancando um pedaço do pescoço dele com nada menos que os próprios dentes. Fora outras cenas onde ele espancou e quase matou alguns personagens. E só não matou eles por causa dos aliados do Rick que estavam ali para separar. E também o mesmo já matou um homem sem um pingo de remorso. E abandonou um sobrevivente na estrada para ser morto e nem se importou. Por mais que o Rick seja um dos melhores personagens de The Walking Dead. Temos que concordar que ele é realmente um personagem bastante violento. Bom meus amigos esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comentem aí qual outro personagem super violento das séries faltou nessa lista. E quais desses que apareceram no vídeo é o seu favorito. Vou ler todos os comentários. Por favor galera deixem o seu like no vídeo para ajudar na divulgação do mesmo aqui no YouTube. E se inscrevam e ativem o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos que estão por vir. Bom meus amigos eu vou ficando por aqui. E aguardem pois nesse ano de 2024 vem muita novidade por aí. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Obrigado.